Música Nós vamos agora ao Centro Internacional de Convenções do Brasil aqui em Brasília para transmitir ao vivo a cerimônia de abertura do Encontro Nacional da Indústria. Vamos acompanhar. Em momentos de incerteza, voltamos nossa confiança às bases que nos sustentam. A indústria, que tem nos mostrado sua relevância, inclusive nos momentos mais críticos de nossa história. É hora de olhar para frente, pensar no futuro com novas ideias. Esse é o momento de estudar as possibilidades, discutir soluções e realizar as mudanças para crescermos mais fortes nos próximos anos. Esse é o dever da indústria, ser agente de transformação, gerar empregos, fortalecer e diversificar a economia, investir em inovações tecnológicas e no desenvolvimento. Nesta edição, queremos discutir quais serão os caminhos para os próximos anos. Qual será o papel da indústria? Ou melhor, como solucionar os problemas existentes na relação entre os interesses do setor e os rumos econômicos que serão definidos pelo próximo governo? Porque enfrentar as possibilidades frente a um cenário desconhecido é um dos nossos maiores desafios. Precisamos de estabilidade para inovar. E nós, da indústria, representamos essa estabilidade. Representamos a produção, o crescimento econômico, o aprimoramento tecnológico. Representamos a educação e a formação especializada. Os trabalhadores de diversos setores de todo o Brasil. Afinal, somos o motor que move o país e parte fundamental da sociedade. Fará uso da palavra o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, Excelentíssimo ex-presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Ministro de Estado da Justiça, Tocuato Jardim. Ministro de Estado do Trabalho, Elton Iomura. Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marco Jorge de Lima. Ministro de Estado de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco. Ministro de Estado, Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique de Almeida Souza. Cumprimento aqui a todos os presidentes de federação, das federações de indústrias aqui, os 27 presidentes de todas as federações de indústrias aqui presentes, as empresárias, empresárias, senhores e senhoras. A participação de vossa excelência, presidente, neste Encontro Nacional da Indústria é mais uma demonstração de sua especial atenção ao setor produtivo e à indústria brasileira em particular. Desde o início de seu governo, vossa excelência nos propiciou várias oportunidades para apresentarmos as propostas e as preocupações do setor industrial. Diversas vezes, vossa excelência ouviu o setor industrial em reuniões com os presidentes das federações de indústrias, acompanhados de grupos de empresários de cada estado do Brasil. Cumprimento, portanto, vossa excelência pela disposição ao diálogo com o setor produtivo, bem como pelas essenciais ações adotadas no seu governo, que têm contribuído para recolocar o Brasil no rumo do crescimento. Com satisfação, também cumprimento os presidentes das federações de indústrias, os dirigentes e presidentes das associações nacionais e dos sindicatos de todo o país, os empresários e os convidados que nos honram com sua presença. O momento em que se realiza o 11º Encontro Nacional da Indústria é singular. Ocorre às vésperas das eleições de 2018, ocasião em que os brasileiros escolherão o presidente da República, governadores estaduais e os congressistas, que decidirão as políticas do país entre 2019 e 2022, ano do bicentenário da nossa independência. As eleições serão um momento decisivo. Se fizermos as escolhas corretas, poderemos colocar o Brasil na rota do crescimento e do bem-estar. Se repetirmos erros do passado, o país continuará na rota da incerteza e do baixo crescimento. Não podemos ser complacentes com o nosso destino. Se a economia brasileira mantiver a taxa de expansão dos últimos 10 anos, de apenas 1,6% anuais, levará meio século para alcançar a renda per capita de países desenvolvidos. O Brasil pode fazer muito mais. Com reformas econômicas e institucionais, como as sugeridas no nosso mapa estratégico da indústria de 2018 a 2022, poderemos crescer o dobro da taxa dos últimos anos e reduzirmos de forma expressiva o forço que nos separa das nações mais avançadas. Nos últimos dois anos, a CNI avaliou, com a ajuda de seus conselhos, do Fórum Nacional da Indústria, das federações estaduais, a agenda que precisamos apresentar à sociedade e ao mundo político com vistas às eleições de 2018. O mapa estratégico é o roteiro para a construção de uma indústria competitiva, inovadora, global e sustentável. O documento foi elaborado em 43 detalhados estudos sobre temas centrais para a competitividade do setor produtivo e do Brasil. Na construção do mapa, observamos as transformações no Brasil e no mundo. O fato é que temos velhos e novos desafios, uns ainda do século XX e outros do século XXI. Ainda continuamos enfrentando velhos problemas, como o sistema tributário anacrônico e ineficiente, uma infraestrutura precária, educação de baixa qualidade, financiamento caro e relações do trabalho, que só recentemente passaram por modernas adaptações. O que a indústria sempre afirmou sobre os efeitos negativos do sistema tributário para os investimentos e as exportações está sendo, agora, compreendido pela sociedade e pelos políticos. De todas as nossas disfunções, essa talvez seja a que mais reduz o nosso potencial de crescimento. É um problema grave, pois também afeta a qualidade da governança, a capacidade de integração com o mundo e o ritmo de expansão para o conjunto da indústria. Essas distorções ficam evidentes pela grande demanda por regimes especiais de tributação, pelo legítimo pedido pela manutenção do reintegra, como fator de correção dos efeitos indesejados da cumulatividade dos tributos. Se o nosso sistema tributário seguisse o padrão mundial, essas demandas não precisariam existir, o que propiciaria uma política industrial mais focada em questões relevantes conectadas com a produtividade e a transformação produtiva. Sem as deturpações existentes, haveria isonomia competitiva dos nossos produtos, tanto no nosso mercado como no mercado externo. O Brasil não pode mais esperar. Além de equilibrar as contas públicas com a mudança das regras da Previdência Social, o grande desafio do próximo governo será mesmo o de viabilizar a reforma tributária. Isso não se fará sem liderança política. Senhoras e senhores, esses antigos temas vêm sendo fortemente acompanhados pela insegurança jurídica, que se transformou em questão central do nosso conjunto de propostas. A elevada insegurança jurídica, que permeia a tributação, as relações de trabalho, a regulação da infraestrutura e a atividade de empreender, tem um custo para o país, ainda não devidamente avaliado. Isso gera uma incerteza sobre o presente, o passado e o futuro. É paralisante e, pela sua admissão, equivale a uma crise de governança. Não por outra razão, escolhemos a governança como tema do nosso primeiro painel. E convidamos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o executivo Pedro Parente e o jurista Joaquim Falcão para contribuírem nessa discussão. Na raiz desses problemas está o sistema político. Como governar em um modelo tão fragmentado e com tantas distorções? A experiência do ex-presidente Fernando Henrique, embora num ambiente partidário menos fracionado do que o atual, será muito útil para a nossa reflexão. A insegurança jurídica nasce já no processo de formação das leis, durante o debate no Congresso Nacional. Na raiz desses problemas está o próprio sistema político. Como governar em um modelo tão fragmentado? Desculpa. A insegurança jurídica já nasce no processo de formação das leis, durante o debate no Congresso Nacional. Ela é fruto ainda das crescentes tensões entre os poderes da República e de disputas políticas com enormes custos para a economia e a sociedade. A CNI está colaborando para a solução desse problema com propostas sobre segurança jurídica, inclusive na área de infraestrutura. O ambiente de negócios prejudicado pela insegurança jurídica paralisa o Brasil e corrói a sua produtividade. Gestores têm receio de agir. Projetos são atrasados, interrompidos ou até mesmo cancelados. É incalculável o quanto isso custa para a sociedade. No conjunto dos problemas que surgiram nas nossas discussões, há um que cresceu também em intensidade, a segurança pública. Além dos efeitos da cidadania, sobre a cidadania, a falta de segurança nas ruas e nas estradas brasileiras reduz a competitividade, pois eleva custos com escoltas, seguros e fretes. Cria obstáculos à mobilidade e aos investimentos. Esse é um tema prioritário que angustia cidadãos e mobiliza empreendedores desde o século passado. Mas é preciso nos prepararmos para a agenda do século XXI. A nova revolução industrial, chamada de Indústria 4.0, está verdadeiramente às nossas portas. Aqui ao lado, poderemos conhecer a simulação de uma cidade inteligente, preparada pelo Senai e pelo SESI, que demonstra como a Indústria 4.0 afetará as nossas vidas no futuro. Nós estamos participando desse novo paradigma. A CNI recentemente concluiu o estudo Indústria 2027, que faz um amplo diagnóstico das tendências, competências e oportunidades para o Brasil nesse cenário renovado. As instituições do sistema indústria estão se preparando para essa quarta revolução industrial. Nos últimos anos, criamos uma rede nacional de 25 institutos Senai de Inovação, 58 institutos Senai de Tecnologia e 8 centros de inovação do SESI em todo o país com apoio financeiro do BNDES. Esses institutos e centros têm o potencial de desenvolver todo um novo ecossistema de inovação para a indústria. Em várias dessas unidades, há uma nova geração de empreendedores sendo gestada. Os Senai já têm mais de 187 pedidos de registro de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e 498 projetos em carteira no Instituto de Inovação. Essa transição da indústria para um novo patamar pressionará ainda mais o sistema educacional. Um dos desafios que teremos nos próximos anos é o da implementação da reforma do ensino médio. Temos que ser firmes na implantação dessa iniciativa que, entre outros avanços, dá devida valorização ao ensino profissional. Melhorar a qualidade da educação e aproximá-la da realidade dos jovens são fatores fundamentais para aumentar a competitividade do Brasil. Senhoras e senhores, senhor presidente, a indústria tem dado a sua contribuição ao processo eleitoral. Dialogamos com os candidatos e suas assessorias. Apresentamos propostas concretas aos presidenciáveis e amanhã teremos a oportunidade de debater com seis deles. Esse não é momento para omissões. Adotamos uma atitude proativa. Em alguns temas, apresentamos as sugestões na forma de atos normativos e projetos de lei. Oferecemos ao Executivo e ao Congresso propostas concretas que estão prontas para serem implementadas. Recomendamos desde soluções pontuais de fácil execução até reformas mais complexas que demandam alto grau de negociação política. Mais do que no passado, teremos que investir na mobilização empresarial para apoiar as reformas. Além de ser um termômetro dos nossos problemas, anseios, expectativas, este encontro é um momento de articulação e mobilização. Com essa edição do Encontro Nacional da Indústria ocorre, como essa edição do Encontro Nacional da Indústria ocorre antes das eleições, o trabalho de difusão da nossa agenda deve ser continuado pela ação de nossas bases. Precisamos entrar em contato com candidatos ao Executivo ou ao Parlamento em todos os estados. bem como com as lideranças da sociedade civil para mostrar a importância da agenda da indústria para o Brasil. Sabemos que a indústria é o principal motor do crescimento nacional. Graças ao seu efeito multiplicador, a cada real produzido pelo setor industrial, são gerados R$ 2,32 para a economia brasileira como um todo. A título de comparação, a agricultura para cada real gera R$ 1,67 e o setor de serviços R$ 1,51. Embora represente 21% do PIB, a indústria brasileira responde por 51% das exportações brasileiras, 68% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento e 32% da arrecadação de tributos federais. Além disso, gera mais de 10 milhões de empregos. Mas a importância da indústria vai muito além desses números. Ela tem um papel estratégico para a dinamização de todo o setor produtivo brasileiro, como ofertante e demandante de tecnologias. A indústria também é a principal geradora de inovação para os demais segmentos da economia. É na indústria que são desenvolvidos novas e mais produtivas variedades de sementes, defensivos mais eficazes e seguros, modernas máquinas agrícolas que fazem da agricultura brasileira uma das mais competitivas do mundo. É nela também que se agrega valor à produção, transformando a produção brasileira em novos produtos e materiais, inclusive com o emprego de biotecnologia e da nanotecnologia. É a indústria que viabiliza como demandante o desenvolvimento de serviços de alto valor agregado, como pesquisa, desenvolvimento, design, logística e marketing, entre outros. A indústria é o setor que mais contribui para o crescimento da renda da população. Enquanto a média salarial dos trabalhos com nível superior é de 5.476, a dos trabalhadores da indústria é de 7.374. Os trabalhadores com ensino médio recebem R$ 1.989,00 em média no Brasil e os da indústria em média R$ 2.291,00. A diferença se deve a maior qualificação da mão de obra no segmento industrial, contribuição do SESI e do SENAI. Senhoras e senhores, o setor produtivo necessita de sinais claros e firmes de que a política econômica se movimentará na direção de maior estabilidade, de melhoras institucionais, de maior competência educacional e tecnológica e de criação de condições para que o Brasil fortaleça de fato sua indústria. Um país próspero se faz com o aperfeiçoamento contínuo de suas instituições e da segurança para assumir riscos e empreender. Duas cláusulas devem ser inegociáveis. Não podemos nos desviar da economia de mercado e da democracia. Lembre-se de que o otimismo quanto ao futuro é também elemento crucial para a consolidação de um círculo virtuoso no Brasil. A história deve ser um guia para a nossa atuação nesse complexo momento. Não faltam exemplos de países com trajetórias mais dramáticas que a nossa e que se recuperaram. Fortaleceram as suas instituições e com as políticas adequadas cresceram de forma sustentável. O Brasil também tem exemplos de superação. Nós acreditamos no Brasil. Não podemos perder o senso de direção nem a confiança de nossa capacidade de mudar. A modernização institucional do Brasil e a melhoria da competitividade pelo caminho do aumento da produtividade e da inovação são as nossas bandeiras. Estamos trabalhando para isso. É essa a direção do nosso mapa estratégico e das 43 propostas que apresentamos aos candidatos e à sociedade. Almejamos um crescimento vigoroso e sustentado com redução da desigualdade, com educação e saúde de boa qualidade para todos os brasileiros e com segurança pública e segurança jurídica. Os debates de hoje serão um importante momento de reflexão sobre os nossos problemas e suas soluções. Os diálogos de amanhã serão uma oportunidade para a reflexão sobre a capacidade dos candidatos adotarem medidas para aumentar a competitividade da economia, propiciar a retomada do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nós continuamos otimistas e confiantes no nosso futuro. Senhor presidente, para nós, da Confederação Nacional da Indústria, é muito preocupante quando nós vemos empresas deixando de produzir no Brasil, deixando de gerar emprego no Brasil, principalmente por questões de segurança jurídica. As nossas instituições, fortes, isoladamente, não têm tido um comprometimento com o país para buscar um entendimento necessário ao desenvolvimento do nosso Brasil. Muitas vezes, os empresários brasileiros convivem com situações que os levam a paralisar a produção e a procurarem investir em outros países próximos do Brasil ou até mais distantes. Porque é inacreditável que a política brasileira não consiga ter com o judiciário brasileiro uma harmonia necessária para que o Brasil possa continuar crescendo e desenvolvendo. Nós, todos os dias, estamos vendo medidas adotadas pelas justiças que revertem decisões, que mudam entendimentos e que, muitas vezes, mudam entendimentos sem trazer um novo entendimento. Trazem apenas uma nova dúvida. E, senhor presidente, nós, da indústria, reconhecemos todo o trabalho que o senhor fez nesses dois anos. a reforma do ensino médio, estabelecimento do teto do gasto público, a mudança da modernização trabalhista depois de 19 anos de demandas do setor produtivo brasileiro, o refis, que o senhor permitiu que grandes, pequenas e médias empresas pudessem acertar com o fisco brasileiro e com outros órgãos do governo as suas pendências e os seus problemas. Todo esse trabalho que o senhor fez, certamente, se não reconhecido hoje, com certeza, a história vai reconhecê-lo. Muito obrigado a todos. Neste momento, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, em nome de quem cumprimento todos os presidentes das federações estaduais que aqui se fazem presentes, das 27 unidades da federação. Excelentíssimo senhor ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ministros Torquato Jardim da Justiça, Elton Emura do Trabalho, Moreira Franco, ministro de Estado de Minas e Energia, Ronaldo Fonseca, ministro de Estado chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, senador Hélio José, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares que aqui se fazem presentes, membros do Fórum Nacional da Indústria e da MEI, representantes do setor produtivo, entidades de classe aqui presentes, na pessoa do Sinésio que vejo ali um pouco mais atrás, cumprimento a todos, demais autoridades aqui presentes, imprensa também, sintam-se todos devidamente cumprimentados. Eu penso que o presidente Robson Braga de Andrade já conseguiu colocar de forma muito precisa, diria até cirúrgica, várias das ações e das entregas que o governo federal sob a condição do presidente Michel Temer fez dos últimos dois anos. entretanto, me deterei aqui a falar um pouco do que o Ministério da Indústria, Comércio e Exteriores e Serviços tem trabalhado ao longo desse período desde 2016, quando dá a assunção do presidente Michel Temer sob a condução, inclusive, do então ministro Marcos Pereira, a quem tenho a honra de poder suceder desde janeiro deste ano e, com certeza, com muita honra pelo convite do presidente Temer. Tenho a convicção de que as lideranças empresariais no Brasil de hoje têm que estar, obviamente, mais do que nunca, unidas e envolvidas no debate sobre os principais desafios econômicos e institucionais do Brasil e da importância deste encontro, um encontro forte que a CNI tem feito a cada ano e que se reveste de especial importância neste ano de 2018. Hoje aqui, senhoras e senhores, e mais uma edição deste ANAI, temos a oportunidade de reunir presidentes de federações estaduais, de sindicatos e de associações setoriais, além de autoridades e representantes dos poderes da República e especialistas de renomadas instituições para discutir a relevância do setor industrial no desenvolvimento do nosso país. É preciso que se pense o futuro da governança do Brasil diretamente com os setores que geram riquezas. Acredito que nossas lideranças industriais têm muito a contribuir na proposição de ações que venham alinhar e validar posicionamentos com foco na defesa da indústria nacional e no desenvolvimento da competitividade do setor no nosso Brasil. O MDIC, na nossa gestão, tem se consolidado como a casa do setor produtivo. como os senhores sabem, melhor do que ninguém, a indústria nacional é responsável por empregar quase 10 milhões de brasileiros e brasileiras, ou seja, mais de 21% dos empregos são oferecidos por nossa indústria. No ano passado, como aqui bem colocado pelo presidente Robson, nós tivemos 21% de participação do PIB nacional, contribuindo com mais de 1 trilhão e 200 milhões de reais. Essa é a fatia da indústria. Mais da metade das exportações dos produtos industrializados, ou seja, 51% das nossas exportações foram oriundos da indústria, como aqui bem colocado pelo Robson. E da perspectiva do comércio exterior, temos trabalhado em frentes bem definidas para que possamos adensar cada vez mais essa corrente de comércio. posso aqui relatar, inclusive, do portal único do comércio exterior. Uma iniciativa lançada pelo presidente Temer em março do ano passado, nós já temos, inclusive, todo o módulo de exportações em funcionamento desde dezembro e pudemos observar que mais de 40% do que estava previsto, praticamente 50% de ganho de tempo nas exportações tem se dado através deste portal que reúne 22 órgãos diferentes e uma única estrutura para que nós possamos, além de ganhar tempo, possamos também impactar positivamente o PIB brasileiro. Nós estamos agora na fase de implementação do Nova Importação e com o portal plenamente entregue a partir de outubro deste ano, nós teremos um impacto previsto pela Fundação Getúlio Vargas de 1,54% do PIB brasileiro a partir do primeiro ano de funcionamento. Esta é uma entrega que se reveste de especial importância e que a CNI tem contribuído desde o seu início, desde as discussões, que é uma das parceiras no desenvolvimento, inclusive, do portal e que, não tenho dúvida, que será fundamental para continuar impactando positivamente a nossa balança brasileira que em 2017 bateu recorde absoluto no saldo, ou seja, 67 bilhões de dólares de saldo positivo na nossa balança comercial. Nesta gestão, também temos trabalhado para recolocar o Brasil no mapa global dos acordos comerciais. Estamos em negociações avançadas com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E aqui, senhoras e senhores, aproveito para reiterar o meu otimismo na conclusão desta agenda. Nunca estivemos tão perto de assinar este acordo. Ainda no âmbito do Mercosul, iniciamos a negociação com o Canadá e também com os países do EFTA. Ou seja, além de estarmos nesta etapa final, que eu acredito muito que será possível, estamos com posições muito próximas entre o que pretende a União Europeia e o que estamos também oferecendo por parte do Mercosul e vice-versa, não nos detivemos apenas a um único acordo, abrimos outras frentes. Aliás, para falar aqui dos ACFIs, dos acordos de cooperação para facilitação de investimentos, foram 15 os acordos que este governo já firmou ao longo desses dois anos e nós vamos continuar, com certeza, colocando peso nessas agendas, porque boa parte do acréscimo das nossas exportações nesse momento de retomada da economia brasileira se deu justamente por conta de abertura de mercados, como, por exemplo, ampliação de acordo no setor automotivo com a Argentina, com a Colômbia, em que em dezembro já aumentamos 50% das nossas exportações neste setor também para aquele país. Enfim, é uma agenda que o presidente tem nos orientado a colocarmos força de forma continuada tanto o MDIC quanto o Ministério de Relações Exteriores. Como eu disse um pouco mais atrás no início da minha fala, o MDIC é a casa do setor produtivo e uma das nossas metas é a melhoria do ambiente de negócios do Brasil por entender que, de fato, o presidente Robson, é de fundamental importância que nós possamos avançar. O programa Brasil Mais Produtivo, outra demanda aqui da CNI, surgiu para contribuir para a produtividade da indústria nacional, especialmente aquela de pequeno e médio porte. O programa é uma parceria entre a MDIC, a BDI, a CNI, o SENAI e a Apex Brasil com apoio do SEBRAE e do BNDES. O foco do programa é o aperfeiçoamento contínuo com o crescimento da produtividade brasileira. Até o ano passado, o programa atendeu cerca de 3 mil empresas e aí nós podemos conferir, senhor presidente, um aumento de 52% na produtividade média das pequenas e médias empresas atendidas pelo programa. Através do conceito de manufatura enxuta, de Lean Manufacturing, nós podemos entrar nessas empresas e com que eles já dispunham de recursos aumentar essa produtividade nesta marca, simplesmente de 52%, o que de fato superou em muito a nossa expectativa que estava no início o que se chamavam CNI e o MDIC na casa de 20%. Haverá novos atendimentos no eixo digitalização e conectividade, ação que congrega esforço do programa com a agenda nacional para a indústria 4.0. O foco é aumentar a produtividade e aperfeiçoar a gestão da produção com o auxílio da aplicação de sensores nas linhas de produção. Além do aumento da produtividade, as novas edições do Brasil Mais Produtivo também vão trabalhar a eficiência energética e a digitalização e conectividade. Com isso, o programa passará a integrar a agenda nacional para a indústria 4.0 que lançamos em março deste ano durante a realização do Fórum Econômico Mundial. Já é consenso em todo o mundo que as inovações da indústria 4.0 serão um marco no processo produtivo global. E não há por que temer este avanço no Brasil. Estou certo de que a indústria 4.0 trará importantes inovações e incremento de competitividade e quero aqui mais uma vez também parabenizar o presidente Robson pela visão de podermos estar avançando em conjunto neste tema que é de fundamental importância e que com certeza tem tido todo o apoio e a atenção da CNI para que nós possamos oferecer um leque de oportunidades para as nossas empresas nacionais e o governo já tem em andamento ações voltadas exclusivamente a este modelo de indústria. O conjunto de medidas da agenda nacional para a indústria 4.0 inclui linhas de crédito de 9 bilhões de reais para a modernização do nosso parque Fabril inclusive para pequenas e médias empresas que é o nosso foco. É certo que em pouco tempo nossa indústria passará por uma profunda transformação que trará enormes benefícios sobre a redução de custos aumento da produtividade do controle sobre os processos produtivos e estamos falando de aumento do uso de sensores de robôs colaborativos de internet das coisas do chamado big data que tem tido também atenção e que estão dentro desta agenda aliás por falar que em robôs colaborativos o nosso conselho de ministros da Câmara de Comércio Exterior já reduziu de 14% para zero o imposto para importação de robôs colaborativos não produzidos no Brasil e de impressoras 3D para que os nossos empresários e as nossas indústrias possam assim estar investindo nestes equipamentos e modernizando o seu chão de fábrica estas iniciativas obviamente do governo federal buscam eliminar um dos principais entraves ao desenvolvimento dessa indústria que é a falta de acesso e muitas vezes até de conhecimento e aí não poderia deixar aqui de ressaltar que esta agenda também prevê capacitação de trabalhadores para que nós possamos tê-los inseridos neste novo contexto de indústria e um trabalho conjunto entre o Ministério da Educação o MDIC e a Comissão Europeia além obviamente de toda a rede do Senai que está fazendo capacitações por fim e aqui já em considerações finais senhoras e senhores gostaria apenas de ressaltar que um pouco do que trouxe aqui do que nós temos feito no Ministério da Indústria são passos para uma agenda de trabalho que nascem com o olhar voltado para amanhã nós estamos instituindo programas remodelando fazendo planejamento olhando no mais longo prazo para 2027 para 2030 programas mais longevos que possam deixar o nosso setor produtivo nacional de forma mais estruturada com planejamento de mais longo prazo e é fundamental que nós possamos de fato ter esse olhar para o futuro ter o olhar para o que virá nos próximos anos principalmente fortalecendo o setor industrial brasileiro porque como costumo dizer país forte tem que ter indústria forte muito obrigado a todos senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer meu senhoras e senhoras eu vou tomar uma liberdade aqui vou saudar o Robson Drade em seu nome saudar a todos os presidentes e federações as mais variadas lideranças empresariais que comparecem a este encontro e saudando o ex-presidente o presidente Fernando Henrique Cardoso eu quero saudar os ministros e todas as demais autoridades públicas que aqui se encontram e registrar inauguralmente preambularmente a minha satisfação de ouvir de um lado o Robson Drade e de outro lado o Marcos Jorge porque interessante penso eu como foram discursos complementares na verdade o Robson Drade que tem uma liderança inequívoca em todo o setor eu o tenho acompanhado em muitos momentos especialmente quando ele juntamente com o presidente do SESI João Henrique de Souza teve a gentileza de trazer a minha presença vários presidências de federações reunimos ou reuniam eles quatro, cinco presidentes de federações juntamente com empresários desses estados e vinham dialogar com o presidente da república em primeiro lugar naturalmente enriquecendo a própria presidência da república que traziam as mais variadas informações que na verdade serviam de norte para que nós pudéssemos agir no governo em segundo lugar naturalmente nos permitia nesses encontros parcelares que eu pudesse transmitir um pouco daquilo que o governo estava fazendo e portanto eu quero cumprimentar o Robson Andrade acabei de comentar com ele pela densidade do seu discurso eu tenho ouvido o Robson inúmeras vezes e sempre com muito com muito gosto cívico não é? porque mais uma vez reitero as suas palavras servem para colaborar com o governo mas especialmente hoje tomei a liberdade de fazê-lo o Robson condensou por assim dizer as principais aspirações da classe empresarial e num momento muito oportuno porque eu verifico que amanhã estarão os candidatos alguns candidatos à presidência da república portanto num momento eleitoral num momento em que as várias categorias não só empresários mas os vários setores da nacionalidade devem levar as suas observações àqueles que dirigirão o país a partir do ano que vem por outro lado eu quero também cumprimentá-lo pela oportunidade de trazer aqui pessoas como o presidente Fernando Henrique Cardoso que teve uma um êxito extraordinário durante os seus oito anos de governo pautado precisamente pela ideia da ponderação da moderação do equilíbrio do tempero das várias correntes que existem no país e foi capaz de naquele momento fazer prosperar o país exuberantemente devo dizer isto e certamente seguramente ele trará aqui aos senhores e senhoras não só a sua experiência do passado mas também seguramente penso eu toma a liberdade de fazê-lo a experiência de quem acompanha a vida pública brasileira e a vida administrativa ao longo de todo esse período de igual maneira quando o Robson fala em segurança jurídica oportuníssima a presença do Joaquim Falcão eu o conheço há bastante tempo sou ou fui pelo menos da área jurídica de modo que sempre tive uma presença muito grande examinando as várias figuras do mundo jurídico que poderiam trazer contribuições para a nova democracia brasileira aquela que nasceu na verdade em 5 de outubro de 1988 eu tenho certeza que o professor Joaquim Falcão aqui trará os contornos precisos para aquilo que nós todos desejamos a chamada segurança jurídica que de resto certamente seguramente o Joaquim Falcão o fará ancora-se precisamente no texto da Constituição o grande problema que nós temos quando nós falamos em insegurança jurídica é quando nós desbordamos dos limites constitucionais quando nós desbordamos dos limites legais hoje por exemplo fala-se muito em abuso de autoridade ao fundamento de que a autoridade é o presidente da república ou é o presidente do Supremo Tribunal Federal ou da Câmara ou do Senado ou outros tantos e não é verdade o abuso de autoridade e quem tem autoridade no Brasil é a lei e a Constituição o abuso de autoridade nasce quando você ultrapassa os limites da Constituição Federal e lamentavelmente vez ou outra ou até com certa rotina muitas e muitas vezes tem acontecido precisamente isto que o Robson apontou no seu discurso ou seja uma certa insegurança derivada de uma formulação muitas vezes técnico-jurídica que não conduz a um caminho preciso e isto gera naturalmente muita insegurança e sob o foco administrativo Robson quero cumprimentá-lo por ter trazido aqui o Pedro Parente Pedro Parente que foi por nós escolhido para recuperar a Petrobras os senhores e as senhoras se recordam que há dois anos atrás mais ou menos três anos quatro anos a Petrobras era uma palavra que comportava um exagero quase um palavrão e entretanto o Pedro Parente foi para lá com toda a liberdade técnica exatamente para recuperar a Petrobras e o fez ao longo desse período seguramente ele transmitirá aos senhores e as senhoras de igual maneira o que foi feito sob o foco administrativo então é interessante Robson você está trazendo o presidente Fernando Henrique que tem uma vivência política extraordinária e volto a dizer transmitirá isso a todos de igual maneira o Joaquim Falcão sob o foco jurídico e o Pedro Parente sob o foco administrativo de modo que é com muita satisfação que eu compareço neste momento a esta a esta abertura porque eu vejo aqui pessoas que tem vocação por vocação empreendedorismo o crescimento emprego o progresso de nosso país mas como tudo que a indústria faz eu sei que este encontro é com os olhos postos no futuro e aqui eu registro um fato que já foi realçado pelo Robson e pelo Marcos Jorge nós temos apenas dois anos de governo convenhamos eu para ser muito franco os senhores sabem que houve uma oposição natural legítima às vezes exagerada mas uma oposição muito grande no início do nosso governo mas nós não nos não nos amofinamos com isto nós fomos adiante e fomos adiante capazes de ousar porque mais do que coragem hoje no Brasil é preciso ousadia é preciso que você tenha a ousadia de realizar certas reformas as mais variadas e importantes para o país não quero ser repetitivo apenas dizer que a modernização trabalhista com a questão da terceirização foram aspectos importantes do nosso governo não só para a classe empresarial e para a segurança também das relações jurídicas como também para a geração de empregos por isso que nós levamos adiante algo que estava digamos encastelado lá atrás e que não se mexia ao longo do tempo quando nós falamos do teto de gastos públicos é partindo de uma concepção trivial frugal ninguém pode gastar mais do que aquilo que arrecada isto é na sua casa e é na sua casa chamada Estado Brasileiro por isso que nós colocamos o teto dos gastos públicos com os pés no chão tanto que não fizemos uma medida do tipo populista como se do instante que se alojasse no sistema brasileiro o teto dos gastos públicos nós teríamos um resultado logo ali no ano seguinte não é verdade a emenda constitucional prevê um prazo de 20 anos para sua implantação definitiva podendo ela ser revisada 10 anos depois portanto há o fundamento de que ano a ano o déficit diminui ou poderá diminuir e num dado momento haverá por assim dizer entre aspas um empate entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta portanto foram atitudes responsáveis como de resto o foi a reforma do ensino médio convenhamos eu fui presidente da Câmara dos Deputados o presidente Fernando Henrique era presidente da república desde aquela época se falava em reforma do ensino médio e nós viemos a fazê-la muito tempo depois praticamente 20 anos depois e agora ela começa a ser implantada implantada com sucesso eu posso dizer aos senhores que as várias manifestações que tenho tido são num sentido extremamente positivo como também lembra o Robson a questão da desburocratização o que eu mais ouço e ouvia quando viajava para o exterior especialmente tendo em vista investimentos estrangeiros ou investimentos coligados conectados com o investimento nacional era a questão da burocracia dos entraves burocráticos do nosso país nós avançamos mas convenhamos nós avançamos até um certo ponto porque isso demanda um longo período um longo e largo período de volta a dizer nós temos apenas dois anos de governo e interessante fizemos reformas fundamentais e outras que digamos assim nós colocamos na pauta política do país ninguém pode ignorar que a reforma previdenciária é fundamental para o país as mais variadas circunstâncias impediram que se a votasse neste governo porque este é um tema eu reconheço bastante controvertido e merece um mais amplo debate mas não haverá penso eu presidente que venha no ano que vem que não realize a reforma previdenciária aliás até sugiro que amanhã como os presidenciáveis vem e eu digo sempre a reforma previdenciária saiu da pauta legislativa mas eu a coloquei definitivamente na pauta política do país portanto ninguém poderá negar-se a manifestar-se clara e evidentemente ao longo da sua campanha se é a favor de uma reforma previdenciária que reduza o déficit público ou contra a reforma previdenciária e será um norte naturalmente para o eleitorado como de resto a questão tributária nós avançamos em alguns pontos agora eu passei a dizer confesso aos senhores e senhoras eu passei a falar mais Robson em simplificação tributária porque no Brasil os rótulos muitas vezes eles perdem consistência e ganham até um certo preconceito e é interessante falar-se em reforma tributária ficou uma coisa preconceituosa porque quando você fala em reforma tributária você tem que pensar em quatro figuras na União no Estado no Município e no contribuinte e daí as dificuldades naturais ora bem o que que interessa na verdade para o desenvolvimento para o progresso do país é uma simplificação tributária eu rotularia portanto de outra maneira a ideia da reforma tributária para dizer vamos fazer uma grande simplificação e nesta simplificação certa e seguramente impedir qualquer aumento de tributação que é inadmissível hoje no nosso sistema lamentavelmente eu não terei tempo para tudo isso especialmente porque hoje nós entramos estamos entrando num período eleitoral mas não significa que o governo vai ficar paralisado de vez em quando dizer assim ah o governo agora só tem seis meses pela frente período eleitoral não vai poder fazer nada conversa se me permitem na verdade nós vamos continuar fazendo nós temos vários planos ainda ontem na reunião do PPI antes presidido pelo Moreira Franco agora pelo Ronaldo Fonseca nós aprovamos uma série de medidas que levam a privatização as concessões as autorizações o que significa a inserção da iniciativa privada no poder público quando você privatiza quando você autoriza quando você concede você está trazendo para o interior do governo a iniciativa privada e digo eu eu faço isto por conta própria porque é meu desejo não porque a constituição assim determina um dos efeitos fundamentais da constituição desde que obedecida é anexar juntar os dois setores produtivos do país o empresariado de um lado portanto a iniciativa privada e os trabalhadores de outro lado não foi sem razão que nós adotamos como forma de governar alguns vocábulos ou alguns conceitos fundamentais um deles o diálogo o diálogo tinha se esvaído se perdido ao longo do tempo fosse o diálogo com o Congresso Nacional porque é fundamental este diálogo nós vivemos uma democracia como o diálogo com a sociedade nós estabelecemos o diálogo com o Congresso Nacional e foi Robson você sabe disso o que nos permitiu chegar até aqui com apoio do Congresso Nacional e de igual maneira o diálogo com a sociedade mesmo na reforma na modernização trabalhista é interessante meus senhores e minhas senhoras no dia que nós lançamos o projeto da reforma trabalhista falaram oito empresários de um lado até quem compareceu foi o seu vice-presidente o Robson estava fora do país e de outro lado oito representantes de sindicatos de centrais sindicais portanto foi fruto do diálogo que o governo chegou a esta modernização trabalhista nós não podemos abandonar era até a tônica do governo do presidente Fernando Henrique então nós não podemos abandonar isto sob pena de vulnerarmos a democracia sob pena de vulnerarmos a participação das várias correntes de pensamento e das várias correntes de interesses no nosso país por outro lado nós adotamos também e já vou concluindo estou me alongando um pouco mas nós adotamos também o conceito da responsabilidade fiscal aliada a responsabilidade social quando falamos em responsabilidade fiscal eu estou embora repetindo falando por exemplo do teto de gastos públicos e outras tantas medidas que foram tomadas nesse critério e nesse particular quando falo em responsabilidade social é a ciência e consciência de que nós temos no país ainda gente muito pobre então a primeira coisa que se deve fazer é incentivar a iniciativa privada incentivar o empresariado para que prosperando a iniciativa privada se gere emprego porque o emprego é o que mais dá dignidade à pessoa humana e um dos fundamentos da nossa Constituição logo no artigo 1º é exatamente a dignidade da pessoa humana e não há coisa mais indígna do que o desemprego e o desemprego muitas vezes vem pelas dificuldades digamos assim do desenvolvimento da atividade empresarial este é um ponto outro ponto é que naqueles temas mais recorrentes como Bolsa Família ou Fies nós ampliamos esses programas portanto ao fundamento da chamada responsabilidade social portanto meus amigos meus senhores e minhas senhoras nós temos uma satisfação extraordinária não só de poder lhes dirigir a palavra de cumprimentá-lo ao nosso presidente Robson volto a dizer pela oportunidade deste encontro porque também eu posso aqui viu Robson chamar uma atenção para um conjunto de pequenas reformas até menos conhecidas mas de grande impacto positivo no ambiente de negócios e eu me reporto a fala do Marcos Jorge dizendo que nós já simplificamos uma série de procedimentos burocráticos agora temos que continuar o país não se constrói em um ou dois anos se constrói em muitos anos e para ser construído em muitos anos não pode haver interrupções portanto do nosso ângulo nós queremos muito ouvi-los esperamos que aqueles que venham depois continuem a ouvi-los para que nós possamos mais facilmente abrir um negócio produzir exportar importar e foi esta transformação penso eu que nós conseguimos fazer num brevíssimo curtíssimo período de tempo ninguém pode ignorar vou dizer o óbvio que o que era a inflação no começo do nosso governo o que é a inflação hoje quais eram os juros da taxa selic pelo menos no início do governo e a taxa de hoje são coisas são argumentos repetitivos mas que devem ser relembrados porque a nossa memória muitas vezes até de maneira útil muitas vezes é curta o que foi feito foi feito mas o que foi feito é que permite o que virá a ser feito de modo que com este prazer extraordinário que eu venho aqui espero receber depois do Robson do presidente Robson as conclusões que os senhores tiverem neste encontro naturalmente vão mandá-las ao legislativo vão mandá-las ao judiciário para que se produza aquilo que o Robson mais ou menos colocou a ideia que a constituição determina de harmonia porque fala-se muito em independência entre os poderes mas a tese central até topicamente na constituição é assim que se estabelece é a tese da harmonia ao fundamento de que o poder não é nosso o poder é do povo é distribuído por órgãos distintos executivo, legislativo judiciário para cumprir a vontade popular esta a razão então quando se determina a harmonia significa o seguinte quando há desarmonia o que há uma inconstitucionalidade eu acho que os senhores ao discutirem a questão da segurança jurídica por exemplo certas e seguramente irão abordar nos seus documentos temas desta natureza que volta a dizer espero recebê-lo assim como distribuído a todo o país meus parabéns a CN encerramos essa cerimônia de abertura e solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares até a saída do excelentíssimo senhor presidente da república para darmos continuidade ao evento está aí você acompanhou ao vivo a cerimônia de abertura do encontro nacional da indústria o ministro da indústria comércio exterior e serviços Marcos Jorge destacou a importância do setor para o crescimento do país disse que a indústria tem impactado positivamente a balança comercial brasileira acordos comerciais com outros países também estão favorecendo o ambiente de negócios com ampliação de mercado e a capacitação dos trabalhadores para garantir uma indústria forte o ministro da indústria comércio exterior e serviços Marcos Jorge disse que o evento representa o compromisso do setor industrial com o desenvolvimento do país e destacou que a união dos segmentos público e privado na discussão de políticas para a indústria nacional gera bons resultados na economia brasileira é preciso que se pense o futuro da governança do Brasil diretamente com setores que geram riquezas acredito que nossas lideranças industriais tem muito a contribuir na proposição de ações que venham alinhar e validar posicionamentos com foco na defesa da indústria nacional e no desenvolvimento da competitividade do setor no nosso Brasil como os senhores sabem melhor do que ninguém a indústria nacional é responsável por empregar quase 10 milhões de brasileiros e brasileiras ou seja mais de 21% dos empregos são oferecidos por nossa indústria no ano passado como aqui bem colocado pelo presidente Robson nós tivemos 21% de participação do PIB nacional contribuindo com mais de 1 trilhão e 200 milhões de reais essa é a fatia da indústria na cerimônia o presidente Temer falou sobre segurança jurídica lembrou que o Brasil está na rota do crescimento e que a indústria no país tem que ser inovadora e competitiva e ainda destacou avanços no setor a questão da desburocratização o que eu mais ouço e ouvia quando viajava para o exterior especialmente tendo em vista investimentos estrangeiros ou investimentos coligados conectados com o investimento nacional era a questão da burocracia dos entraves burocráticos do nosso país nós avançamos mas como é nós avançamos até um certo ponto porque isso demanda um longo período um longo e largo período olha e quem acompanhou a abertura desse encontro nacional da indústria aqui em Brasília foi a repórter Márcia Fernandes o encontro reúne governo empresários sindicatos e federações industriais vamos voltar a falar agora com a repórter Márcia Fernandes direto do centro de convenções oi Márcia Olá Renata bom dia pra você bom dia a todos que nos acompanham eu estou aqui no encontro nacional da indústria e como vocês viram o presidente Michel Temer acabou de discursar agora quem fala é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Michel Temer comentou fez um levantamento sobre as ações dele em relação à indústria durante os últimos dois anos de governo este encontro começou hoje segue amanhã com vários debates vários painéis sobre a questão da indústria o desenvolvimento da indústria do Brasil e um dos entre as principais pautas que vão ser discutidas aqui está a questão da inovação tecnológica a educação e a competitividade o presidente Michel Temer deixa agora aqui o centro de convenções e segue para o palácio do Planalto onde ele se encontra com o presidente do BNDES Diogo Oliveira depois ele tem uma reunião com o senador Pedro Chaves no período da tarde às quatro da tarde eles se reúnem com uma cúpula relacionada à segurança pública o ministro da segurança pública Raul Jugma e também o ministro da defesa general Joaquim Silva e Luna e na tarde ainda na agenda do presidente temos também um encontro com o senador Armando Monteiro e com o governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando do Pezão voltamos com você Renata obrigada pelas informações Márcia bom trabalho para você e nós ficamos por aqui podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre esse assunto ou na próxima edição do nosso boletim de notícias ao meio dia continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal nós ficamos par para o próximo eu vou cared